E a partir de agora você passa a acompanhar aqui no Cidade Viva Talk Show um ciclo de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições 2020. Todos estiveram aqui, já gravaram as suas entrevistas e você vai assisti-las, vai poder acompanhar e conhecer os candidatos nos próximos programas. Nós temos estreias todas as terças e sextas-feiras. Então eu convido para que você compartilhe essas entrevistas, para que você faça chegar a todos os cantos da cidade e a todos os cidadãos estas participações dos candidatos para que você possa conhecê-los e principalmente saber o que eles pensam. Dentro de oito temas escolhidos pela nossa produção, cada candidato respondeu a três perguntas e também nas considerações finais falaram também sobre a nossa cidade. Tempo de entrevista para cada um? 15 minutos e nesse tempo você vai poder tirar as suas conclusões para poder fazer uma boa votação para escolher o futuro da sua cidade. Ele que vai comandar os próximos quatro anos aqui em Mogi das Cruzes. É isso aí, a função do programa Cidade Viva Talk Show é mostrar a cidade e o que vem por aí para você. Acompanhe, a partir de agora, esse ciclo de entrevistas foi feito especialmente para você, nosso telespectador. Muito bem, senhores e senhoras, continuamos a mostrar. Para vocês esse ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes. É a nossa função de comunicador social, trazer cada um dos candidatos para que eles possam falar sobre suas ideias dentro das perguntas que sorteamos aqui igualmente para todos. E eu recebo hoje aqui o Fred Costa. Seja bem-vindo, Fred. O Fred Costa, que é do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Ele já concorreu a deputado estadual, a primeira vez como candidato a prefeito de Mogi das Cruzes. Tem como vice em sua chapa a Sueli Fulco, também do PDT. Tem 43 anos, nascido e criado em Mogi das Cruzes. Ele é advogado. Ele é filho do ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Valdemar Costa Filho. Iniciou a carreira na advocacia aos 22 anos. E tem como bandeiras a luta pela justiça social em defesa dos menos favorecidos e também do meio ambiente. Já foi membro da Comissão de Direitos Humanos, bem como presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Atualmente é advogado e professor do Centro, Paula Souza. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado, Leandro. Eu agradeço o convite. Te parabenizo pela iniciativa de fazer essa entrevista com todos os candidatos para que a gente possa mostrar as propostas para o povo de Mogi das Cruzes. Muito obrigado pelo convite. Parabéns. Obrigado, Fred. É isso aí. Obrigado pela participação. E tenho aqui as cartas, onde você escolherá o número da sua primeira pergunta, que é um dos temas aqui da pontinha. Número 2, que é o tema urbanismo. Vamos lá, Fred. Quando colocado corretamente em prática o plano diretor, é sem dúvida um instrumento fundamental para uma cidade ser considerada um lugar bom para se viver. Como o senhor avalia o atual plano diretor de Mogi? E, na sua visão, ele tem sido bem aplicado? E mais, como fazer para que a população tenha maior conhecimento desse plano e como ela pode participar mais ativamente desse plano de transformação da cidade? Bom, Leandro, Mogi das Cruzes é uma cidade boa para se viver, mas tem muito a melhorar. No centro e nos bairros mais ricos, a gente não vê tanto problema. Entretanto, em bairros periféricos, mais distantes da cidade, a gente ainda sofre com algo que é inadmissível em pleno século XXI. Você que está em casa, você sabe que ainda falta saneamento básico em alguns bairros. Então, a gente vai ter alguns bairros que não tem água tratada, que não tem esgoto, não tem coleta e não tem tratamento de esgoto. No Butujuru, os munícipes, os moradores dizem que as fossas acabam rachando, que acabam vazando e eles temem pela contaminação também da água que eles tomam, que é de poço. Então, isso precisa mudar. A gente não pode falar que o projeto, que o plano diretor é 100% perfeito e que está viável trazendo uma cidade boa no que diz respeito ao urbanismo para todos, porque não está. Tem falhas e essas falhas precisam ser corrigidas. Nós temos como propósito começar a correção disso no nosso governo, da periferia para o centro. O centro está bem cuidado, em partes. Eu não gostei daquela obra de revitalização da praça, lá perto da estação ferroviária, construir uma casa no meio da praça. Aquilo é um absurdo, arquitetonicamente falando. Eu não sei o que o prefeito estava em mente ao autorizar aquilo. Mas, enfim, são situações que a gente pode falar do centro com mais beleza e etc. Se a gente não for levar em consideração a mobilidade urbana, que é um terror no centro da cidade. Entretanto, nos bairros, isso precisa ser revisto. Como a população pode participar mais ativamente, diretamente, da discussão e aplicação desse plano diretor? Nós do PDT temos como premissa que a população tem que participar sempre da gestão pública. Muitas vezes ela não participa. Não participa porque não é chamada. Quando você tem uma cidade que faz sessão na Câmara Municipal às 15 da tarde, como é que você vai falar da participação popular nisso? Então, já começa pela Câmara Municipal, que deveria fazer sessão em um horário que o povo pudesse participar. E a Prefeitura também não faz um chamamento. O gabinete não é aberto. A pessoa não fala com o prefeito. E isso no nosso governo vai mudar. Nós teremos a agenda para falar com o povo e iremos ouvir o povo, porque a gente quer fazer uma gestão democrática com a participação popular. Muito bem. Fred Costa respondendo, então, a primeira pergunta das três perguntas aqui no ciclo de entrevistas. Vamos lá. Mais uma para que você possa escolher. No meio. Ser sorteado aqui no meio. Número 4. Acho que essa ainda não saiu aqui. Deixa eu ver. É o tema... Saúde. Muito bom. Número 4. Saúde. A saúde pública concentra inúmeros desafios à gestão municipal. Ela consome entre 30% a 40% da receita corrente líquida. E ainda assim, responde por grande parte das reclamações feitas pela população. Notadamente, pela dificuldade demora no atendimento e na obtenção de medicamentos. O número de equipamentos de saúde aumentou, mas faltam médicos. As filas para atendimento continuam. Como elevar a eficiência do serviço prestado sem aumentar, ou talvez até reduzindo, o comprometimento orçamentário com essa pasta? Com boa gestão, né, Leandro? Precisa querer escolher a forma certa de administrar. Na nossa gestão não vai ter corrupção na Secretaria da Saúde. Não vai ter denúncia de corrupção e não vai ter ação do Ministério Público precisando prender secretário ou ex-secretário, como aconteceu na atual administração. Nós vamos rever todos os contratos e, gradativamente, a gente vai encerrar esses contratos. A gente não vai continuar com as OSs prestando serviço. A Prefeitura vai assumir a responsabilidade, porque a gente sabe que nesses contratos, muitas vezes, acontecem corrupção. E esse é um ralo que faz com que falte dinheiro para o médico especialista. Por isso que você não passa em consulta. Por isso que você fica esperando. Tem gente que espera ano, Leandro, por uma consulta com cardiologista, com vascular. A gente sabe disso e isso precisa mudar. Mas não seria porque não é a obrigação da Prefeitura essas especialidades? Eu, enquanto prefeito, tenho que atender meu povo. Então, falta, porque o prefeito é do mesmo partido do governador. E por que o governador, então, não resolve o problema? Existem mecanismos para resolver isso. E nós vamos fazer um centro de especialidades municipal. Nós vamos assumir o compromisso. A gente busca no governo federal e busca aí do SUS. Isso é possível. E se a gente não ficar pagando tanto dinheiro, perdendo tanto dinheiro com corrupção, mais de um milhão de reais, segundo o Ministério Público, adveio de corrupção na Secretaria da Saúde e no SEMAI. Isso não pode acontecer. Quantas consultas eu pago com um milhão de reais para o povo passar? Nós temos propostas também para a telemedicina, que a gente quer implantar como mecanismo complementar. Nós temos a questão, você disse aí muito bem, pautou a questão da falta de medicamentos. A gente quer aumentar aí a entrega dos medicamentos nas UBS e nas residências, mas a gente também quer fazer, além da entrega gratuita de remédio, para a pessoa que tem condições de comprar seu remédio, a farmácia Cidadã, que vai vender remédio a preço de custo. Então, a pessoa tem condições financeiras, mas gasta 200 reais no remédio, por exemplo, para diabetes, ela vai comprar por 100, por 70 reais esse remédio. Então, a gente vai atender as classes menos favorecidas e as mais favorecidas também. Vai dar saúde e de qualidade para o povo de Mojidas Cruzes. Muito bem, Fred Costa respondendo sobre o tema saúde. E agora, o nosso último tema aqui. Vamos embaralhar um pouco mais as cartas. Não são cartas marcadas, são cartas muito bem embaralhadas, mas para esclarecer aí o que pensam os candidatos a prefeito. Vamos lá, Fred. Vamos lá, número 7, que está aqui, que é o tema. Transparência administrativa e financeira. A população vem dando seguidos recados nas urnas, pedindo total transparência nos gastos públicos do Brasil, em todos os municípios, em todo o país. Qual o seu projeto, Fred, para prestar contas à população, de forma que o seu João ou a dona Maria entendam facilmente como e onde está sendo gasto o dinheiro dos impostos? Primeiramente, com publicidade organizada, de forma que essa informação chegue ao contribuinte, chegue ao cidadão, de forma que ele entenda também, como você bem colocou aí, precisa entender. Não é só chegar falando que houve destinação orçamentária, para isso que a pessoa não sabe nem do que está falando. Então, isso tem que chegar num linguajar em que o povo entenda, tem que ampliar a questão relativa às contas públicas. Não basta só ter lá no site da prefeitura. A gente quer criar um aplicativo que dê mais transparência. A lei de transparência já fala isso. A prefeitura cumpre aquilo, mas pode ser melhor. A prefeitura cumpre o que está na regra, mas a gente quer ampliar, fazer com que o cidadão saiba para onde está indo o seu dinheiro. Precisa gastar o dinheiro do povo com qualidade de serviço para que ele possa fazer uso. Então, a gente quer também dar conhecimento com um app, um aplicativo para que esteja na mão da pessoa e também aí rever o site da prefeitura e que chegue com uma linguagem aí que seja uma linguagem fácil de entendimento. Muito bem. São as três perguntas e eu tenho aqui, para as considerações finais, um tema que eu tenho levantado com todos os candidatos, que é o seguinte. Com o rápido crescimento da cidade, a partir dos anos 90, as gestões municipais parecem estar sempre correndo atrás do prejuízo para conseguir manter aquela qualidade de vida que tanto agrada os mojianos e também as pessoas que procuram a cidade para vir aqui morar. O que precisa ser realizado imediatamente para que Mogi possa continuar se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo não perder o que ela tem de melhor? Um minuto. Mogi precisa voltar ao desenvolvimento. Eu acho que a cidade emperrou. Eu sou filho do ex-prefeito Valdemar Costa Filho. E quando você fala nos anos 90, então é nas administrações de Valdemar Costa Filho, a cidade desenvolveu. É com o início com a Mogi Dutra que a cidade muda o rumo, sai de uma cidade que não tinha ligação quase nenhuma a nada e se desenvolve, se transforma. O desenvolvimento vai ser o nosso tema, o nosso lema. Mogi precisa voltar a se desenvolver nas questões econômicas e nas questões sociais para que a cidade continue tendo o que há de bom, mas melhore nas áreas, tantas áreas que ainda tem muita gente que sofre, tem muitas áreas que são esquecidas na cidade. A gente vai mudar isso e você pode ter certeza, a gente tem esse compromisso com você, mogiano, mogiana. Muito bem, Fred Costa. Obrigado pela sua participação. Muito boa sorte aí nas eleições 2020 e obrigado por participar desse ciclo de entrevistas onde abrimos espaço para todos os candidatos. Tá bem, muito obrigado, Leandro. Parabéns. Tchau.